Fala aí galera, mais um vídeo, nesse vídeo eu quero mostrar a você como você testar seu painel do micro-ondas aí, a placa né, pra saber se ela tá boa ou não Todas as placas o procedimento vai ser o mesmo, né, se não for o mesmo vai ser bem similar Toda placa tem esses três pinos de alimentação, né, que sempre pessoal, esse pino do meio e o pino que dá pro lado de fora Você entra com fase e neutro nesses dois pinos aqui, que se ela estiver boa é pra ela ligar Eu tenho esse cabinho aqui que eu tirei de um micro-ondas velho, né, que eu utilizo como uma ferramenta Então eu conecto aqui diretamente Conectei e eu vou pegar as duas pernas do fio, né, que eu te falei, a do meio e a de fora E vou conectar diretamente numa tomada E conectei numa tomada aqui Vou colocar uma extensãozinha Que eu já tenho aqui pra isso mesmo, pra poder testar Muito cuidado aí pessoal, tá, que você vai trabalhar com o fio energizado E vou colocar aqui diretamente na tomada a minha placa Se ela estiver boa, ela vai ligar Pronto, coloquei e a placa ligou Ó, normalmente tá funcionando, tá vendo? Cancelando Algumas vezes pessoal, se você tentar ativar, não vai ativar porque toda a placa de micro-ondas Tem um sistema de segurança, né, que é pra não ligar o micro-ondas acidentalmente O desse aqui, ó, é essa pecinha aqui Eu vou colocar um jump e vou fechar os dois, né, colocar o jump e fechar os dois Que, ou seja, quando você digitar aqui Que você vier Aqui E você pressionar Ela tem que liberar a tensão Pra ser colocado aqui A tensão vai sair 127 volts aqui Que vai pro transformador Então essa aí é uma dica bem simples e prática aí pra você Que quer testar sua placa aí pra saber se sua placa tá boa Tá pessoal, espero que você tenha gostado do vídeo aí Deixa eu se inscrever no canal pra dar aquela força Tamo junto Fiquem todos com Deus Um forte abraço E até o próximo vídeo Valeu